Boa tarde a todos. Inicio aqui os nossos trabalhos, cumprimentando nossos colegas de trabalho aqui, como o secretário-geral de Controle Externo, Castelo Branco, o secretário-geral de Administração, Dr. Cacheta, e os secretários do Tribunal, aqui presentes, os servidores, os coordenadores, como o Nicola e os outros aqui presentes. Cumprimento também, destacando a presença aqui entre nós, da senhora diretora do BNDES, Eliane Lustosa, seja bem-vinda aqui nessa nossa reunião. Então, ao dar as boas-vindas aos presentes, registro minha satisfação em fazer a abertura deste seminário, cujo título já nos remete à sensação de vitória. Deu certo. Uma expressão que não só representa o desejo de todos nós, que trabalhamos com afinco e dedicação para a melhoria da gestão pública, mas retrata especialmente o anseio do cidadão, o qual tem sempre a esperança de que os serviços prestados pelo governo sejam mais eficientes e mais eficazes. Não é de hoje que nós, da administração pública, lutamos para entregar os bons resultados que a sociedade espera, principalmente nesses tempos de serviços digitais e de transformação contínua, em que cada vez mais aumenta o grau de intensidade das justas cobranças da cobranças de que recebemos. Quando eu falei aqui da transformação contínua e cada vez mais aumenta o grau de intensidade das justas cobranças, todos nós, quando nos dirigimos a uma repartição, o Detran, por exemplo, está um exemplo aqui que todos nós vamos no Detran, e aí você entra em uma fila e, quando chega a sua vez, o sistema caiu. Então, isso é uma grande frustração para todos nós. Eu estive, semana passada, numa hora, ali na estação rodoviária, e você chega com aquele lanceio de ser atendido, aí se dirige o atendente e ele diz o sistema está fora do ar. Outro, fui três vezes, em três semanas, uma vez por semana, e eu cheguei lá, foi na terceira vez. Aí diz, não, hoje os servidores da CAEB não vieram, tem pouca gente, muita gente para atender e não veio ninguém. Então, é uma coisa que nós devemos refletir sobre isso. Nós somos pagos para isso. Evidentemente, precisamos reconhecer que nossas organizações ainda apresentam dificuldade de estratégia e de foco. Para mudar esse cenário, faz-se necessário que todo servidor público deixe de lado o histórico de ser autocentrado e tenha em mente sua missão a servir. Com excelência, o cidadão. Vale frisar que todas as atividades corporativas devem convergir para o bem da sociedade. É inegável que o nível de profissionalização dos organismos públicos está progredindo, mas, para mim, o próprio TCU é um exemplo de evolução. Nesses últimos dois anos que tenho tido a honra de presidir esta Casa, testemuniei, como nunca, tanto os números e número desafios vencidos pela instituição como a inabalável vontade de evoluirmos e de contribuirmos para o bom desempenho da administração pública em prol sempre e sempre da sociedade. Como tal propósito, é que abro este evento promovido pelo TCU e que traz características bem peculiares. O objetivo, hoje, é tratar de ações de controle, de critério de avaliação ou da mais justa jurisprudência. A finalidade deste encontro é disseminar as boas e exemplares práticas de gestão. É aprender com os gestores que, apesar de condições desfavoráveis, é eventualmente enfrentadas, tem conseguido transformar a dura realidade que tem em volta de si. Reconheço que nem toda renovação alcança a plenitude desejada, o que é natural, uma vez que as transformações permanentes são gradativas. Por exemplo, a mudança na melhoria da transparência, que parece simples de ser realizada, mas é, e necessita passar pelo desafio da tecnologia. É verdade. Mas o maior obstáculo está na cultura, ou seja, na cabeça das pessoas. E agora mesmo, eu acabava de conversar ali com a doutora Eliane, e nós estávamos falando sobre essas questões, e dizendo que todas essas questões que nós enfrentamos é jogar luz na transparência. A transparência é a solução, não para todos os problemas, porque o ser humano, quando você, e vocês auditores sabem muito bem disso, quando você está criando uma dificuldade, os nossos opostos estão bem mais na frente, e com mais estudo e mais tecnologia à disposição deles para tentar nos obstar. Outra entrave é a enorme tentação de colocar a culpa por eventuais falhas nas condições de trabalho, no ambiente de controle e na falta de capacitação. Eu vou também aqui fazer uma pausa para relatar um fato. O secretário-geral da presidência participou semana passada de um evento em São Paulo, e ele foi me relatar o resultado. E, nesse encontro, ele me disse que os órgãos de controle apanharam muito. Que não se faz isso por causa dos órgãos de controle, se você não faz aquilo por causa dos órgãos de controle. Mas, na hora que você enfrenta e diga qual é o problema, ele sai pela tangente e termina não dizendo exatamente qual é o problema. É só de querer achar um álibi para demonstrar a sua competência, ou a sua inapetência para aquela função que talvez nem devia estar lá e jogar em cima dos órgãos de controle. Qualquer gasto, ou melhor, qualquer gestor experiente, já passou por todas essas travas, provavelmente diversas vezes. Ainda assim, pode-se afirmar que estamos progredindo cada dia mais. Importa destacar que o TCU tem buscado atuar como indutor de boas práticas na administração pública, não apenas no controle externo, mas também pelos bons exemplos emanados pelos respectivos atos de gestão. Com muita honra, consigno a felicidade de sermos um dos primeiros órgãos públicos a dar publicidade a todas as notas fiscais da gestão. Todas as notas de compra que o Tribunal realiza estão disponíveis na internet para qualquer pessoa conferir, o que permite a qualquer um acessá-las e fazer a respectiva avaliação, se quiser. Para uma melhor percepção da importância da aplicação da transparência, o secretário de Gestão de Soluções de TI para a administração deste tribunal, Ricardo Dantas Tanf, vai expor um pouco sobre a funcionalidade dessa iniciativa. E aqui eu volto para lembrar que nós falamos agora há pouco de dificuldades, mas isso não foi de um dia para uma noite. Isso demorou, teve que fazer contratações, fazer treinamento, quer dizer, uma série de ações que você tem que implementar para quando você lançar o produto, ele não ter que voltar atrás e cair na desconfiança da população que tirou por um motivo ou por outro. Além dessa explanação, teremos também muitos gestores aqui com resultados sólidos para mostrar. Felizmente, não é possível trazer todas as realizações inspiradoras para um evento como esse. Por isso, selecionamos algumas práticas possíveis de serem replicáveis e que, tomara, desafiem um pouco nossa forma de pensar da administração. O Brasil clama por profissionais públicos comprometidos com os princípios constitucionais da legalidade, da impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e que luto para que cada organização apresente, no lugar de justificativas, resultados cada vez mais proporcionais às cobranças da sociedade. Certamente, o participante deste seminário está aqui por procurar desempenhar um serviço público de qualidade mais eficiente, transparente e eficaz. Dessa forma, para finalizar as minhas breves palavras, desejo a todos um bom trabalho na expectativa de que as boas práticas e os conhecimentos aqui compartilhados possam ser bem aproveitados e aplicados, de forma que possam afirmar como o próprio título do evento diz. Deu certo. Muito obrigado e boa tarde. Aplausos 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 Aplausos